Sejam bem-vindos. Presidente do INSS afirma que reabertura das agências será adiada novamente. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Leonardo Rolim, informou em audiência com a Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores da Previdência Social, na tarde desta quinta-feira, dia 13, que a retomada do atendimento presencial nas agências será novamente adiado. Esta será a sexta vez que a autarquia muda a data para a reabertura. A nova previsão é que as agências voltem a funcionar para o público no dia 31 de agosto ou 8 de setembro. Em live transmitida após a reunião, o diretor da Fenaspes, Cristiano Machado, afirmou que os servidores são contra a retomada das atividades presenciais no dia 24 de agosto, como foi anunciado pelo INSS no final de julho. Na abertura da audiência, o presidente do INSS afirmou que a previsão de possível reabertura das agências para o dia 31 de agosto ou 8 de setembro. Nós ressaltamos que no Brasil a pandemia está totalmente fora de controle. Nós atingimos a marca de 100 mil mortos e, nesse cenário em que o governo não possui qualquer política de combate à pandemia, reabrir as agências continua sendo totalmente arriscado. Sabemos da situação que vai ser nas agências de aglomerações, apontou o diretor da Fenaspes, ressaltando que a categoria está em trabalho remoto desde março e que com isso não há necessidade de retomar o atendimento presencial neste momento. Também diretor da Federação, Djalter Rodrigues, afirmou que a entidade ainda questionou o presidente do INSS sobre a testagem dos servidores que voltarão às agências. Ele foi bem claro em dizer que não sabe que solicitou ao Ministério da Saúde, mas ainda não teve resposta, disse o sindicalista. Para Thaís Antunes, diretora da Fenaspe, que também estava na audiência com Rolim, não existe protocolo seguro em meio à pandemia. Os servidores do INSS estão em teletrabalho com estruturas precárias, sem nenhuma porte ou ajuda da autarquia, mas estão trabalhando e com mais produtividade do que nunca. A Secretaria de Previdência e o INSS foram procurados pela reportagem, mas até o fechamento não haviam se pronunciado. O presidente do INSS, Leonardo Rolim, afirma que reabertura das agências será adiada novamente. A nova previsão é que as agências voltem a funcionar para o público no dia 31 de agosto ou 8 de setembro, não mais em 24 de agosto, como estava previsto. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.